O que é isso? Tô travando a briga. Isso é barulho, não é assim. Vai ver. Eu tô sentindo. Ah, o quê? Nossa, não assistiu. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não pode vocês brigarem. Não pode brigar, vocês são irmãs. Eu tô nervoso, gente. Eu tô nervoso, gente. Estranharam ela. Eu vi. Eu tô estranhando. Ó, gente, ela ficou um perto do outro aqui. Aí, começou a estranhar, ó. Oi, o que é que você tá nervoso? Assim, assim. Elas ficam brigando. Gente, a primeira vez que eu vejo as rosas numa para outra. Mas elas sempre rosam. As rosas numa para outra, sim? Não é assim, fica brigando. Vocês são irmãs. Não, elas ficam brincando. É que você tá brincando? É. Ah, você tá brincando, Vi. Aí, ó. Olha a banana. Ah, é brincando, Vi. Olha lá, olha lá. Olha lá, Vi. Segura, Vi. Dá ajuda aí, Vi. Eu tô filmando. E o Rex tá comigo. É só o outro. Vai calmar. Coisinha, gente. Vamos border, esse, Vi. Eu vou ter que ficar mudindo. Olha o Rex aqui. Olha. Ela tá batalhada. Segura aí, Vi. Olha aí, meu filho. Olha, essa é difícil. Deixa eu ver. Olha, não tem dente. Ó. Ó, o Velisca, Vi. Segura, Vi. Opa, aí. Deixa eu ver. É brincando, Vi. Segura aí, Vi. Segura. Olha. Tá brincando, né, meu filho? Já tô com a jequitinha. Olha, Vi. Segura. Olha aí, Vi. Olha, segura. Segura, né? Segura, né? Segura, né? Segura, né? Segura, né? Segura, né? Fih da cachorra, né? É, meu filho? Ó, me... Ah, não, vou parar. Vou parar. Vou parar. Você só tirou a discussão? Eu não...